Praticamente, vai ser uma nova ideia, é um teste. Se der certo, vai ser parecido com o que rolou com a Microsoft, com o Forza, né? Teve o Forza Motorsport e tem o Forza Horizon. Então, seria uma versão do Horizon, praticamente, do The Krill. E eu sou bem a favor disso, porque a Bistroft consegue fazer gringos abertos. E mundos abertos divertidos, né? Por mais que alguns tenham muita coisa pra fazer, mas ela consegue fazer muitos mundos muito divertidos. Olha. Ó, bonita essa abertura aqui do trailer da sua linda. Só espero que essa música aqui não tenha copyright, senão eu tô ferrado. Olha, não tinha visto isso. Vai ter veículo de fórmula, olha que legal. Tipo assim, eu acho que eu cheguei a ver isso bem de relance, mas não botei fé que realmente ia estar no jogo, sabe? Eu pensei que foi mais uma vez. Tchau. Tchau.